A CIDADE NO BRASIL 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 Como calar esse grito, isso pode vencer Como aceitar e fingir que não vê Como abafar esse grito, claro É que o jogo sujo não engana mais A nova consciência vai se revelar Tão diferente na maneira de pensar A gente reconhece só pelo olhar A gente reconhece só pelo olhar